Eu nunca te quis Menos do que tudo Sempre meu amor Se no céu também és feliz Leva-me, eu cuido Sempre ao teu dom São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim Eu já prometi Que um dia mudo Ou tento ser maior Se no céu também és feliz Leva-me, eu juro Sempre eu te dou São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Agora que não estás Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Rego eu o teu jardim Rego eu o teu jardim Trai tal Entre o meu jardim Rego eu o teu jardim Gô dei joist